Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje a gente vai falar sobre small caps. Então, no vídeo passado a gente falou sobre blue chips, que são empresas valiosas, que tem não sei quantos bilhões de liquidez, que são empresas mais famosas e consistentes da bolsa. As small caps representam justamente ao contrário disso. Então, as small caps são empresas menores, que tem um capital menor, que tem uma capitalização da bolsa menor e algumas tiveram a sua IPO muito recente. Então, essas empresas são consideradas small caps. Tem algumas regrinhas aqui que eles falam, que é volume de faturamento abaixo de 50 milhões, de dólares, volume de negociação diária abaixo de 50 milhões de dólares, faturamento da empresa entre 500 milhões de dólares e 5 bilhões de dólares, e valor de mercado da empresa entre 300 milhões de dólares e 2 bilhões de dólares. Então, tem toda uma continha aí para você fazer, para definir se uma empresa é uma small cap. Então, o que acontece com as small caps, geralmente? Elas têm uma menor liquidez. Se você comprar uma ação da Petrobras, você vai conseguir liquidar na hora. Talvez você comprando uma ação de uma small cap, uma ação que não é tão negociada, um ticket aí que às vezes o pessoal nem conhece, que o pessoal não está antenado, que os youtubers famosos não estão falando e os sardinhas estão comprando, ela vai ter uma liquidez menor. Provavelmente ela tem uma volatividade maior também, ela pode subir muito e cair muito. Então, vamos falar um pouquinho sobre vantagem de investir numa small cap. É uma empresa que está crescendo, que está buscando seu espaço no mercado e tudo mais. Então, pode ser que essas empresas se valorizem bastante, que elas subam bastante. Vou dar um exemplo de uma small cap que eu acompanhei, que é a Positivo. Se a Positivo é boa ou ruim, se os celulares e os computadores são bons ou ruins, não é a nossa questão aqui. Mas, a Positivo lá, desde que ela foi listada lá em abril de 2019, ela subiu de R$2,32 e ela está a R$9,41. Essa ação já chegou a R$15,58 ali em junho de 2021. Então, imagina, você entrou numa IPA R$2,30 e conseguiu sair aí nos R$15. Pô, puta negócio que você fez, puta trade. Mesmo se você entrou na IPA e está segurando até agora, R$9,41 também não é ruim. Olha só, nos últimos 5 anos ela subiu 305%. E vocês procurando Bitcoin, qual vai ser a próxima criptomoeda? Mas, tudo bem. Positivo é uma ação legal. Outra Small Cap que eu gosto bastante é a Multilaser. O Ticket da Positivo, eu não lembro se eu falei, mas é Pose 3, P-O-S-I-3. A Multilaser é uma ação que eu gostava muito de fazer swing trade nela. É uma ação bem legal. Então, já a Multilaser foi ao contrário. Ela teve a IPA dela lá em 2021 a R$12,98 e hoje ela está valendo R$2,08. Mas, ela varia bastante ali. Ela vai ali para os seus R$1,50, R$1,80, volta para os seus R$2. Então, é uma ação que eu gostava bastante de fazer swing trade nela. Ainda gosto para falar a verdade. É uma ação que me agrada. Aqui, em janeiro, ela estava R$1,88, R$1,89. Sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Ela teve um pico ali a R$2,60 e agora ela está R$2,08. Tem outros exemplos de small caps aqui. LocalWeb, Tegma, Santos Brasil, Mélios, Sinkia, Unicasa, Camil, Unipar, Happy Vida. Uma ação do setor de saúde, é legal. Enjuei, eles colocam aqui. Não sei, enjoei. Minerva, é um frigorífico, é uma ação legal. A Taurus, a Taurus tem gente que ama, tem gente que odeia, a TASA 4. Então, tem várias ações aí que se enquadram como small caps. Então, às vezes aí você está buscando criar uma carteira aí. Vale a pena você colocar um trocadinho, small caps ali. Talvez aquele 10, aquele 20% ali. Para você pegar aí um estirão de uma empresa dessa aí. Que se valoriza 200, 300%. Pô, salva a rentabilidade aí da tua carteira. Deixa as blue chips lá, pagando dividendos, rendendo tal. E essas ações aí, é uma aposta para ver se alguma estoura. Beleza? Então, é isso aí. Ah, para terminar só a nossa explicação. Como as empresas lá, as blue chips, tem o índice Ibovespa. As small caps tem o seu próprio índice. E se chama small 11. SMAL11, então são os índices, é o ETF das small caps. Hoje ele está 100 reais e 90 centavos. Então, é um índice também que tem uma certa variação aí. As small caps sobem, eles sobem. As small caps caem, eles caem. Então, é o small 11. Beleza? Então, era isso o nosso recadinho de hoje para deixar nesse vídeo. Só para a gente finalizar aqui, falando um pouquinho sobre criptomoedas, falando sobre criptoativos. Eu estou fazendo o meu pré-lançamento do meu curso sobre criptomoedas, sobre criptoativos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um formulário para você se inscrever lá no meu, nesse pré-lançamento do meu curso. E eu vou te dar um cupom de desconto exclusivo para você estar participando desse curso, para você conhecer sobre esse mercado de criptomoedas, criptoativos também. Beleza? Então, é isso aí. Está gostando dos vídeos, está gostando do canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Valeu, tchau, tchau.